Alerta Geral, sete horas e dezoito minutos. No Alerta Geral, bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir o bate-papo político falando sobre os bastidores para as eleições de dois mil e vinte e dois, poucos dias após admitir pela primeira vez que não concorrerá a um novo mandato ao Senado, o senador Tasso Gereissato decide nesta segunda-feira se irá ou não participar das prévias do PSDB para escolha do candidato do partido à presidência da República. Hoje é o último dia para inscrição dos militantes que querem concorrer à eleição interna, que definirá no dia vinte e um de novembro quem irá representar o PSDB na disputa presidencial de dois mil e vinte e marcadas para o dia vinte e um de novembro, as prévias despertaram a atenção de quatro tucanos. Além de Tasso, surgiram como pré-caridatos o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Jornalista Beto Almeida, ficam aí as especulações sobre o destino a ser definido, traçado pelo senador Tasso Gereissat, que dentro do PSDB, já abriu diálogo com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que aparece como o principal concorrente do atual governador de São Paulo, João Dória, que também quer entrar na disputa pela presidência da República, diante de tantas especulações nos bastidores políticos e também do episódio de um mês atrás, quando o próprio governador João Dória disse que Tasso estaria fora das prévias do PSDB, qual é o cenário real nesta segunda-feira? Tasso vai oficializar a participação nas prévias do PSDB ou antecipa o fim da carreira política, dizendo que não disputará a indicação do PSDB de um nome para disputa presidencial? Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano, bom dia os nossos ouvintes novamente. Por isso, a expectativa que tem hoje nesta decisão, nesta decisão que será anunciada pelo senador Tasso Gireissati, que poderá confirmar a inscrição dele como pré-candidato às prévias do PSDB, como você já bem disse, ou não. Mas o futuro político do senador Tasso Gireissati começa, sim, a ser traçado hoje, a partir da decisão que ele tomar em relação a futuro, porque o PSDB vai ter aí, Luzino, dois meses de campanha oficial, porque os demais pré-candidatos, no caso o governador de São Paulo, João Dória, e o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, já vem nessa fase de pré-campanha visitando estados, coisa que o senador Tasso Gireissati não fez, não incluiu na agenda dele visitas, assim como também não o fez o ex-prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio. Mas olha só, a tendência, eu tô falando aqui que é tendência, tá? É que o senador Tasso Gireissati faça a sua inscrição hoje e sim entre na disputa para as prévias do PSDB, as prévias internas. Por que isso? Porque ele tem, Zeno, esse tempo, inclusive, de intensificar as conversas, inclusive com aliados. Aliados, por exemplo, como você já citou, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele pode, no momento certo de existir, pode, pode anunciar apoio a Eduardo Leite, mas não creio que ele já terá essa desistência antecipada ao não se incluir entre os nomes de pré-candidatos. Aliás, nem o senador Tasso Gireissati e nem o Arthur Vigílio fizeram ainda sua inscrição. Claro que há uma certa expectativa maior em relação ao senador Tasso Gireissati, porque ele conclui o mandato dele de senador. Então ele precisa definir, primeiro, se sairá candidato à reeleição e ele já disse que não será, pelo menos por enquanto, mas eu acho que isso é uma informação que tem que ser vista de forma mais abrangente e a questão é saber como que ele vai se comportar e se conduzir dentro desse processo das prévias do PSDB. Uma coisa é certa, Luziano, independente do senador Tasso Gireissati estar ou não com um novo mandato em mãos, vai continuar sendo um líder importante dentro do PSDB, uma liderança nacional que vai sempre ser chamada, logicamente, para opinar, para estar sendo consultado sobre medidas e decisões adotadas pelo partido. O fato aí, Luziano, é que, por exemplo, nenhum dos dois pré-candidatos que já fizeram suas inscrições, no caso João Dória e o Eduardo Leite, vieram ainda ao estado do Ceará. É claro que a decisão do senador Tasso Gireissati inclui também, Luziano, uma conversa com os filiados do partido, com quem detém hoje o mandato, para que essa decisão dele seja seguida pela maioria dos filiados aqui no estado do Ceará. São sete horas e vinte e três minutos, mas essa movimentação do senador Tasso Gireissati poderá ter reflexo aqui no Ceará. No primeiro momento, estamos aí em uma fase de articulações com o PDT se movimentando com quatro precariedades ao governo do estado. Expectativa também sobre a aliança PT-PDT, dentro do PDT, há um movimento forte para os líderes dos dois partidos fortalecerem ainda mais as articulações para essa aliança em dois mil e vinte e dois, na disputa pela sucessão do governador Camilo Santana. Camilo, que deverá sair caridato ao Senado. Para explicar você, ouvinte internauta, em dois mil e vinte e dois, além da disputa pela presidência da república, a Assembleia Legislativa, Câmara Federal e também eh governos estaduais, nós temos uma vaga ao Senado, que é justamente o a vaga a ser aberta com o encerramento do mandato do senador Tasso Gireissati, que na história política do Ceará cumpriu dois mandatos, está cumprindo o segundo mandato no Senado, foi governador três vezes e aí jornalista Beto Almeida tem também movimentação no âmbito da oposição e do PDT. Claro, inclusive, o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes participou na sexta-feira passada da reunião do secretariado do prefeito José Sarto. Na saída, ele foi indagado pela imprensa como é que iria ser a relação, por exemplo, com o governador Camilo Santana e a possibilidade de apoio dele, Ciro, ao governador Camilo Santana na disputa ao Senado. A resposta diz que o governador Camilo Santana terá o apoio incondicional dos PDTistas e dele, Ciro Gomes, que o que ele, Camilo, decidir esta aliança vai prosseguir, inclusive com relação a um apoio, a aliança entre PT e PDT. Nas palavras do Ciro Gomes, eu quero ler exatamente aqui tal e qual ele falou, ele disse, o líder do nosso movimento no Ceará se chama Camilo Santana. Ele, por mérito, nos lidera nessa empreitada e vai administrar a sucessão dele. Nesse sentido, o lugar que ele desejar terá nosso apoio incondicional e cego. Ou seja, é uma declaração boa pro Camilo Santana e logicamente que coloca em dúvida qualquer possibilidade de apoio, ou pelo menos por enquanto, em relação ao senador Tasso Gerençati. E mostra também essa declaração, a linha de sintonia entre o governador Camilo Santana e os irmãos Cid e Ciro Gomes nessa convivência durante esses quase oito anos do mandato de Camilo Santana e na construção da renovação desse processo, desse projeto para dois mil e vinte e dois. Agora vai ser, vai ser uma tarefa árdua nessa, nessa colocação aqui do governador Camilo Santana como grande condutor da sua sucessão, porque diferente de eleições anteriores, Zeno, ele vai ter que se equilibrar muito pra manter um apoio ao presidenciável Lula e ao, e manter a aliança com o PDT aqui no estado do Ceará. E na agenda para dois mil e vinte e dois, os deputados federais, jornalista Beto Almeida, aprovaram as mudanças nas regras eleitorais com intenção de vê-las em vigência no próximo ano, mas o texto do novo código eleitoral a ser enviado ao Senado não será avalizado em tempo hábil e ficará para dois mil e vinte e quatro. A alteração das normas eleitorais para valer no pleito subsequente, ou seja, em dois mil e vinte e dois, precisariam ser promulgadas após aprovadas pelo Congresso Nacional com um ano de antecedência, ou seja, Beto, a data limite é dois de outubro, faltam pouco menos de vinte dias, ou melhor, pouco mais de dez dias para o encerramento desse prazo, ficando aí quase impossível, embora na política nada seja impossível e a política é a arte do possível, mas aprovaram um texto de novecentos artigos, oriundo da Câmara Federal, em menos de dez dias, fica aí o mal estar na relação, na convivência entre Senado e Câmara Federal, uma vez que para os deputados federais era essencial a aprovação das mudanças no Código Eleitoral, instituindo, por exemplo, a volta das coligações proporcionais. Olha, Zanotto, tudo isso porque não há consenso na realidade, não há consenso entre o medidas do Código Eleitoral que foram aprovadas na Câmara dos Deputados e no que vai ser votado, vai ser analisado no entendimento dos senadores na Casa Maior. O que que ocorre com isso? Não temos realmente tempo suficiente. Olha, a matéria precisa estar votada em dois turnos e depois disso sancionada até o dia dois de outubro. Então o Senado vai empurrar essa discussão, vai trabalhar o Código Eleitoral com mais calma, mas sem que essas novas regras entrem em vigência para o ano que vem, ano das eleições. E aí, Luziano, tem muita coisa. O Código Eleitoral, como você disse, são mais de nove, quase novecentos artigos. Imagine você votar, toque de caixa, novecentos artigos. Não que a proposta do Código, de unificar toda a legislação eleitoral e partidária no único Código desse, não seja boa. Eu acho que a medida é excelente. A questão aí é o tempo e a pressa que se tem hoje em empurrar esse Código já para o pleito do ano que vem. Está também, Beto Almeida, nas mãos dos senadores, a decisão sobre a volta das coligações proporcionais, a proposta de emenda à Constituição Federal, PEC, que trata sobre aliança entre as duas ou mais siglas para eleger representantes da Câmara Federal, Câmaras Municipais e Assembleia Legislativa, foi aprovada pela Câmara e para valer em dois mil e vinte e dois, precisa ser votada, como você disse, até o dia dois de outubro. Muitos senadores rejeitam o retorno das coligações proporcionais. A senadora Simone Tebed, do MDB, apresentou o parecer contrário à PEC aprovada pela Câmara e nesta semana a Comissão de Constituição e Justiça do Senado retoma a discussão sobre esse projeto. São duas propostas diferentes. Uma é o Código Eleitoral, com muitas alterações em regras eleitorais e a outra é essa PEC, que trata exclusivamente das coligações proporcionais. Simultânea a essa agenda, os senadores terão também que decidir nos próximos dias se manterão ou não o veto do presidente Jair Bolsonaro à formação de federações partidárias, que diferente das coligações proporcionais, as federações são formadas também por duas ou mais siglas, mas valem os acordos durante uma legislatura, durante quatro anos. É a tentativa aí, Luziano, de manter uma sobrevida para as pequenas siglas, pequenos partidos. A diferença que você citou é que na coligação partidária os acordos só valem ali para garantir a eleição. Já na federação não, ela tem que ser mantida durante todo aquele mandato de quatro anos, pelo menos.